Desculpa gente, mas não deu para fazer isso, tá bom? Desculpa gente Não, você não fez nada Por que gente? Para de... Chorro! Olha ele a série Gente, ele tá chorando porque ele quer gravar um vídeo Mas não sinta nada por ele, nem tá de onde é Ele leva o pé Leva E ao lado ele não leva Por que eu falei isso no meu canal, velho? Agora eu tô me sentindo um monstro Gente, eu vou colocar outra música Não seja da Vitória Manembro Mas diz que eu sou a Vitória Manembro E aí E aí E aí E aí E aí